Estamos de volta e você pode participar conosco ligando 3307-3951 e 3307-3952. Pessoal, a Sky tá sempre inovando pra manter você na frente, viu? E agora, mais uma vez, ela traz uma opção incrível pra toda a sua família. É o Sky Pre-Pago, o mais novo jeito de ter Sky. Com o Sky Pre-Pago, você tem uma seleção de canais com o melhor da programação. São filmes, séries, desenhos, notícias, culinária e muito mais. São 48 canais entre abertos, pagos e rádios, que vão agradar todo mundo na sua casa. E além desse monte de vantagens, o Sky Pre-Pago ainda te surpreende. No preço, a partir de 10 vezes, de R$ 39,90, o equipamento é seu e já vem com 24 meses de programação Sky. E depois desse tempo, você pode fazer recargas de pacotes de canais quando quiser que puder. Isso mesmo que você ouviu. A partir de 10 parcelinhas de R$ 39,90, pra divertir sua família e a qualidade Sky com toda a flexibilidade do Pre-Pago. Já pensou? Viu só? Com o Sky Pre-Pago, é bom pra sua casa e para o seu bolso. Tá esperando o quê, hein? Ligue agora para 3004-2990 ou acesse skyprepago.com.br. Sky Pre-Pago. Um novo jeito de ter Sky. Um novo jeito de ter Sky. São 11 horas e 18 minutos. Eu quero mandar um beijo pra todo mundo de Quari, de Tefé, todo mundo que acompanha a gente, todo mundo que tá ligadinho no Sinal da TV e Tempo. E principalmente aí, porque principalmente não, porque é mais importante, principalmente porque eu vou falar agora do município de Parintins, pra todo mundo que tá em Parintins acompanhando a gente, que daqui a pouquinho vai acompanhar o Agora Parintins com o Tadeu de Souza. Vou falar em Tadeu de Souza, ele vai trazer pra gente aí as informações sobre o sírio de Nossa Senhora do Carmo. Uma multidão participou ontem do sírio lá na cidade de Parintins e o Tadeu de Souza vai trazer pra gente. Coloca? Coloca? Não é pra chamar? Não? É daqui a pouco, viu, minha gente? São 11 horas e 19 minutinhos. Você que tá aí do outro lado, daqui a pouquinho a gente vai trazer, a gente vai trazer pra você aí informações lá de Parintins, do sírio, deu algum repertório lá atrás, daqui a pouco a gente vai trazer pra você. Fique atento aí. Um grande beijo pra todo mundo que tá acompanhando a gente em Parintins agora. 3307-3951 e 3307-3952. Vamos embora voltar aqui pra capital e vamos embora trazer notícia lá da região centro-sul da cidade. Gente, olha só. Um alarme falso de desabamento de uma unidade de ensino de uma faculdade lá na Avenida Constantino Nery deixou um monte de gente empolvorosa. Pelo menos 3 mil estudantes correram lá pro meio da rua num susto danado, uma agonia danada. Foi um terror, todo mundo assustado. E a gente vai ver agora o que foi que aconteceu. Coloca na tela. O tumulto começou por volta das 7h30 da noite. Alguns alunos afirmaram que o prédio estava desabando. Preocupados e sem saber direito o que aconteceu, os universitários evacuaram o prédio rapidamente. Essa estudante de psicologia estava nervosa. Estava na sala de aula, nós estávamos junto com a professora. Aí de lá nós ouvimos um estrondo. Aí eu corri e falaram que era assalto. Aí eu peguei e tranquei a porta. Na hora que eu tranquei a porta, a outra minha colega disse assim, eu vou ver o que está acontecendo. Aí ela saiu, ela disse, é o prédio que está desabando. Aí todo mundo ficou desesperado. Aí foi aquele alvoroço, né? Todo mundo saiu correndo. A diretora-geral da universidade, Sinara Cardoso, negou que obras estivessem sendo feitas na unidade durante a noite. Ela conta ainda que foi um trote feito por um aluno da instituição, já que a universidade estava em época de provas. Tenho certeza que foi imprudência ou negligência de um aluno que saiu assustando todo o pessoal, dizendo que o prédio estava com problema. A gente está investigando, verificando nas nossas câmaras o que está acontecendo, porque nós vamos punir, expulsar o aluno, porque a gente não pode admitir num momento desse. Isso é muito brincadeira. É brincar com vidas, com pessoas. Isso não pode acontecer e isso não vai ficar impune. O SAMU foi acionado, mas ninguém se feriu. O Manaus Trânsito tentou organizar o trânsito no local. A faculdade, localizada na zona centro-sul de Manaus, possui mais de 3 mil estudantes. Meu irmão, se o cabra fez isso para não fazer prova, o cara é um rato. Como é? Minha gente! O que é isso? É curtindo a vida, adoidado? Como é o nome? Caindo na estrada? É um cabra muito rato, um cabra desse. Porque a nossa Isabelzinha aqui, a nossa cupcake, que fez aniversário na segunda-feira, trabalha aqui o dia todo, sai daqui para ir fazer a aulinha dela, para ir participar da aula. Ela estava lá, fazendo a prova, pegou a prova dela chateada, porque ia tirar um 10. Eu tenho certeza que ela ia tirar um 10. Saiu de lá aborrecida, porque não conseguiu fazer a prova, porque não dorme no ponto, trabalha o dia todo, estuda e é uma boa aluna e estava lá fazendo a prova e teve que ter a prova dela interrompida. O cabra é um rato, viu? O cabra que fez uma palhaçada dessa para não fazer uma prova, é um cabra muito sem vergonha. Tem que ser expulso mesmo. Eu vou te contar uma coisa, viu? São 11 horas e 22 minutos, o que é que estão dizendo aí? Estão metendo o Ricardinho nessa história. O Ricardinho, quando fazia a prova, quando estudava lá na escolinha dele, a questão de dois anos atrás, que ele estava lá no ginásio, há pouco tempo, porque ele é pequenininho ainda, ele não fazia essa palhaçada. Essa é uma palhaçada, gente. Um beijo para o Ricardinho. Olha só, minha gente. Nossa, o Cinho, a escola que ele estudava era o Cinho Carinhoso. Olha só, minha gente. Isso é uma palhaçada. Se realmente aconteceu isso, esse aluno fez esse trote, agora guardando aqui as brincadeiras aqui à parte, levando aqui a coisa para o lado sério. Se esse menino fez a coisa dessa, é uma palhaçada. Assustou um monte de gente, um monte de gente que estava lá fazendo a sua prova, saiu correndo desesperado, sem saber o que está acontecendo. Um dia depois de um tiroteio numa rua lá na zona leste da cidade, no São José, quer dizer, ninguém mais sabe o que pode acontecer nessa cidade, se assusta desse jeito, um corre-corre. Podia ter acontecido pior nesse corre-corre, podia ter gente se machucado. Uma palhaçada é isso. Meu irmão, entrega os pontos, entendeu? É melhor do que trazer prejuízo para os outros, se realmente isso aconteceu. Que a diretora está investigando, está apurando, e eu confio quando ela diz que vai ser expulso. Tem mais é que ser mesmo. Porque se o cara está com medo de fazer uma prova, um arregão desse, em fazer uma prova, e toca o terror desse jeito numa faculdade, fala sério, é para acabar. E a pobre da Isabelzinha está com a prova dela, que ela ia tirar um 10 dentro da bolsa, porque a professora foi a primeira a correr, correu todo mundo atrás. Pelo amor de Deus, tem que apurar mesmo, tem que apurar. E isso é crime, viu? Tocar o terror desse jeito, causar ameaça, distúrbio público, vai para a delegacia, pune administrativamente dentro da faculdade, e pune penalmente também. Vamos lá, agora sim, a gente vai sair da capital, vai lá para Paritins, para trazer as informações de Tadeu de Souza, que vai contar para a gente como é que foi o sírio de Nossa Senhora do Carmo, e vai trazer para a gente aí, todo mundo foi lá para as ruas de Paritins, para acompanhar aí o caminhado sírio. Vamos lá, colocar o Tadeu na tela. Márcia, nós acompanhamos na noite de ontem a abertura da festa de Nossa Senhora do Carmo, padromeira dos paritinenses. Você confere nas imagens do cinegrafista Isiel Pimentel, o momento em que o sírio, que abriu solenemente a festa dos paritinenses, a grande festa religiosa do Baixo Amazonas, deixou a igreja matriz de São José Operário. Nós vamos mostrar alguns momentos do sírio de ontem aqui no programa Agora, o programa da comunidade. Vamos acompanhar o sírio de Nossa Senhora do Carmo. A imagem da santa percorreu a avenida Nações Unidas e por onde passou, foi alvo do carinho dos fiéis. Esta aposentada conta que Nossa Senhora do Carmo atendeu um pedido seu. Estava paralítica, desde dois meses, no fundo de uma cama. Hoje estou andando. Por volta das 19 horas e 30 minutos, o sírio chegou à Catedral do Carmo, onde aconteceu uma missa solene presidida pelo bispo Dom Juliano Frigene. A polícia militar estimou que cerca de 10 mil pessoas participaram da abertura oficial da festa de Paritins. Aí, é bonito. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Independente da religião, a gente sempre diz isso aqui, o Brasil é um país laico, é um país que não tem religião ali definida e dá liberdade para todo mundo. Você já pensou o que é isso? Você poder professar a sua fé aí aos quatro ventos sem sofrer represália, sem ninguém se explodir na tua frente, sem jogar bomba em ti. Já pensou o que é isso? E isso é bonito de se ver. A fé remove montanhas, remove montanhas na sua vida e remove montanhas dentro de você, modificando aí o seu interior. Remove, move. O que importa é que a montanha se mexe. É isso que importa. E aí a gente traz aí um testemunho de uma fiel que vem aí dizendo que deixou de ser paralítica, porque teve fé, porque acreditou. E aí vem Nossa Senhora do Carmo trazendo toda essa alegria, essa felicidade dentro dos seus corações. Eu acho que é importante você ter essa crença. Quem tem Deus, quem tem uma crença, quem faz aí as suas orações todos os dias, quem pede para ser uma pessoa melhor, dificilmente vereda aí no mundo do clima ou vai para o lado errado da força, para o lado negro da força. Não vai. Fica do lado do bem, fica do lado da luz. Se eu não trocar, não sou eu, né, Eduardo Asforo? O Eduardo já está aqui no meu... Está trocando tudo hoje. Estou trocando, mas se eu não trocar, não sou eu. Se eu não trocar, é a Mara Augusto que está aqui, que é a Mara que não troca nada, ainda bem. Que alguém tem que ter presença de espírito aqui nesse programa. São 11 horas e 27 minutos, está aí a gente trazendo para você essa imagem bonita desses fiéis aí, todos lá em Parintesa, acompanhando a Santa Nossa Senhora do Carmo e acompanhando, bem acompanhado. E desde pequena que se torce o pepino. Acertei, agora. A gente vê as crianças lá participando. Agora eu acertei. Até que enfim, meu Deus. A gente vê as crianças sendo levadas aí também, os parentes, as famílias aí, levando as crianças, porque é de pequena que a gente vai educando para se ter uma religião. Depois a pessoa escolhe o caminho que quer seguir. 11h27, vamos lá. Se eu não trocar, é lá na Amazonia, no Mendes, que ele está. Uh! Acertei! Graças a Deus! Fred Rocha trazendo aí denúncia de uma lixeira viciada e vai ouvir agora os moradores da Amazonia, no Mendes. Isso, Márcia. Olha, nós voltamos a falar aqui da zona norte da capital, no bairro Amazonia, no Mendes. Como eu bem disse, no bloco anterior, a denúncia dessa vez veio aqui dos moradores que estão incomodados por conta de uma lixeira viciada. A questão é o seguinte, há cerca de um ano e meio, este local aqui foi desativado. Nós temos aqui a imagem dos moradores do fundo. Eu vou pedir para o repórter cinematográfico, Ciro Mirmatos, me acompanhar, porque aqui funcionava um poço da Manaus Ambiental. E aí, depois que o Proama começou a funcionar, este poço aqui foi desativado. A partir disso, o terreno ficou abandonado. No bloco anterior, eu expliquei também que os moradores já foram na Manaus Ambiental e já tentaram aí uma resposta acerca dessa situação. Mas aí a Manaus Ambiental disse que o problema é que a prefeitura fica este impasse, o que acontece é que nada é resolvido. Enquanto isso, os moradores têm que conviver com isso aqui. Olha só, caramujo africano, a gente sabe, muito perigoso, ocasiona doenças bem próximo aqui às residências dos moradores. Mais à frente, eu vou pedir para o repórter cinematográfico, Ciro Mirmatos, mostrar. Temos aqui os pneus que estão aqui, as pessoas jogam e que, olha só, o acúmulo de água pode ocasionar o aparecimento dos mosquitos da dengue. Então, como a gente pode observar, na verdade, aqui tem de tudo. Você sabe quando tem aquela árvore na frente da sua casa ou então no quintal e que você decide aí cortar, em vez de contratar um disco de denúncia, mais fácil jogar aqui no terreno baldio que ninguém vai falar nada, não tem fiscalização e o que acontece? O entulho só vai aumentando. Eu estou aqui com os moradores que aqui vai falar conosco, o seu Edelso, que foi quem denunciou o problema. Seu Edelso, explica a situação para quem está em casa, para a Márcia. Vocês estão aqui convivendo com lixo, com odor e já há muito tempo e nada é resolvido, não é isso? Primeiro, Márcia, eu quero agradecer, tá? Para você e o Amaral, porque quando você intercedeu pela gente aqui, aí tinha um cano estourado aqui e vieram, a manosa ambiental veio e consertou. Mas sobre o que o Fred está falando aqui é verdade, Márcia. A lixeira é viciada mesmo, ninguém aguenta, nós moramos aqui na frente e está demais. Agora, neste momento aqui, os teus repórteres, os meninos da câmara, todos estão sentindo esse odor horrível. Isso aqui tem todo tipo de doença, Márcia. Aqui tem uma proliferação da dengue. Aqui os pneus estão tudo com água, estão tudo criadouros da dengue. Agora, imagina só, a gente mora na frente disso aqui. De noite, isso aqui, Márcia, é quando você... De noite, quando está tudo em silêncio aqui, aí o odor é horrível. Fora esse odor que nós temos agora aqui, ainda é muito mais forte. Então, eu gostaria, Márcia, que você interesse mais uma vez pela gente, seu Amaral, para fazer uma casa de saúde aqui, qualquer coisa aqui que venha a beneficiar o povo. Aqui os nossos moradores, Márcia. O que o seu Odélcio se retratava, Márcia, é que há cerca de um mês, um cano estourou, a Manaus Ambiental chegou a vir aqui, resolveu o problema. Aí depois que a Manaus Ambiental resolveu o problema, os moradores perguntaram, e aí, como é que fica agora? Como é que fica a situação do terreno? Ah, agora é com a prefeitura. Só que até agora nada, né? A Semusp, na verdade, mandou hoje pela manhã um fiscal que veio aqui, tirou algumas fotos, e aí vai levar o problema agora lá para a secretaria para saber o que pode ser feito. Mas o problema já persiste há muito tempo. Um ano e meio, pelo menos, que a lixeira está desta forma, mas só agora o fiscal veio, tirou foto, ou seja, já poderia ter resolvido o problema anteriormente. Agora, eu vou conversar com os moradores, porque, como bem disse o seu Odélcio, no lugar da lixeira viciada, poderia ter alguma coisa para a comunidade, né? Um posto de saúde, uma escola, não é isso, seu Francisco? Você, como morador aqui da área, o que poderia ser feito aqui no lugar dessa lixeira, em vez de vocês conviver com os problemas, de repente aqui, criarem uma solução? Uma escola, né? É possível uma escola, uma escola pegava bem aqui. Nós temos crianças sem estudar ainda, e falta de escola. Eu estou com uma criança que a minha não está estudando, que não tem vaga, olha. E aí, se eu quiser colocar ela no colégio, eu vou ter que ir particular, porque não foi possível colocar ela para estudar, olha. Uma escola, um posto de saúde? Um posto de saúde também pega bem, né? Isso tudo é melhor para nós, para a nossa comunidade. Uma escola, um posto de saúde. É isso aí. Ok. Agora, olha só, bem próximo aqui fica um terminal de ônibus aqui, das linhas aqui do bairro do Amazonino Mendes. E aí, o que acontece? À noite, você já deve imaginar como que fica o problema, que os moradores ficam receosos de falar. Mas um lugar abandonado, cheio de lixo, você imagina aí, Marcelo Asmar, o que acontece à noite por aqui? Eu devolvo para você, daqui a pouco a gente volta mostrando mais algumas coisas e alguns problemas aqui, direto do Amazonino Mendes. Obrigada, Fred Rocha. A gente está acompanhando aí mais. Olha, eu faço ideia, sim. Uso de entorpecente. Gente que vai lá para esse lixaral, porque quem está... Eu já ia falar quem está naquela M, né? Quem está lá nesse estrago de vida, usando droga, não sente cheiro, não sente gosto, não tem qualidade de vida, não pensa numa vida melhor, só quer usar o entorpecente, só quer usar a droga dele. E aí vai para um lugar podre como esse, cheio de lixo, usar e consumir entorpecente para depois cometer crime, fazer roubos para poder sustentar seu vício. É isso que acontece em locais assim. Então, faça ideia, sim. Daqui a pouco o Fred Rocha volta para me dizer se eu estou certa. Se é isso aí que ele está querendo dizer, se é isso que ele está supondo que acontece, tenho quase certeza que é. Agora, tem que se buscar, junto à prefeitura, para saber de quem é a propriedade desse terreno. Se esse terreno é um terreno do poder público, o poder público é responsável pela guarda do terreno, pela segurança do terreno e principalmente trazer para esse terreno aí dificuldade de acesso para evitar tanto invasões, usuário de drogas, cometimento de crimes nesse terreno e principalmente evitar que a população jogue lixo. Agora, cada um tem sua parcela de responsabilidade, tem a parcela de responsabilidade do proprietário do terreno que deixou o terreno abandonado e tem a sua parcela de responsabilidade a comunidade que está jogando lixo onde não deve, porque aí não é lugar para jogar lixo. A gente vê pneu, olha o risco de dengue, de proliferação do mosquito da dengue, pneu, vê roupa, vê colchão, resto de um monte de coisa, resto de concreto, lixo de obra, que a responsabilidade de lixo de obra é de quem fez a obra para trazer a limpeza, a gente viu ali telha, cascalho, uma série de outras, uma série de coisas que estão ali, essa pessoa mora aí, é? Olha só, a gente está vendo aí um morador de rua que está morando nessa podridão, que está ali dentro daquele lugar ali, dormindo, fazendo de casa, fazendo de residência, morando ali, desamparado, olha só que a gente está acompanhando aí a denúncia da comunidade, trazendo aqui uma denúncia de problema social também. prestem atenção nessa situação lá na Amazonino Mendes, nessa lixeira viciada na Amazonino Mendes. É preciso que a gente tente entrar em contato também, viu produção, com a Secretaria de Assistência Social, para ver se tem alguma coisa para se fazer com esse morador. Eu tenho a impressão, eu estou vendo aí, estou vendo aí, estou vendo o lençol jogado no chão, que é um morador de rua, que está morando aí nessa lixeira. Então, é uma série de problemas, num lugar só que precisa ser resolvido. Está aí a denúncia da comunidade, daqui a pouco o Fred Rocha volta com a gente, trazendo informações sobre o que está acontecendo lá na Amazonino Mendes e principalmente trazendo resposta a essas dúvidas. Usam droga lá, é um ponto de consumo de entorpecente e tem um morador de rua que também está ali largado nesse lixaral, sem qualidade de vida, sem cuidado com a sua saúde e isso precisa ser ouvido. Daqui a pouco o Fred volta, 11 horas e 35 minutos. Atenção, pessoal da melhor idade! Atenção, gente, fã, fã clube do Amaral Augusto, que está com saudade. Amaral está na linha do programa da comunidade! Ih, mas ele não veio fazer denúncia. Veio fazer denúncia, não veio fazer denúncia. Ele está lá em Iranduba, que ele foi fazer uma matéria e ele está ouvindo a gente. Alô, Amaral! Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os telespectadores do programa agora. Tudo bem, Marcinha? Tudo bem, estou com saudade. Eu imaginei. Mas amanhã a gente já está aqui, né? Sem dúvidas alguma. A gente veio aqui em Iranduba por um bom motivo, acompanhar a denúncia de moradores aqui da Ilha da Paciência. Você lembra que nós falamos desse problema já no programa, cobramos inclusive da Eletrobras Amazonas Energia, que tem a função de fazer a manutenção dos cabos subaquáticos que fazem a ligação para essa comunidade e para outras comunidades aqui da região Ilha da Paciência, já Curutu, e também do Muratu, que são um conglomerado aqui de pelo menos 500 famílias, Marcelo Asmar. Todos eles com problema no fornecimento de energia elétrica, que é uma das denúncias, né, Amaral? Exatamente. São pelo menos três meses sem energia elétrica. Aí você imagina como é que fica nessa situação com a cheia, né? Todo mundo vivendo na Maromba, sem energia. É um prejuízo generalizado. Quem está guiando a gente aqui, Marcelo Asmar, você já deve conhecer, é o Beca do Baixio, que é uma das lideranças aqui dos agricultores do município de Iranduva. E a gente vai conversar com ele exatamente sobre isso, rapidinho, aqui na participação ao vivo por telefone. A gente enviou, inclusive, algumas fotografias, uma fotografia da nossa equipe. Nesse momento... E também no poste, onde fica aqui a ligação dos cabos subaquáticos. Você recebeu essa fotografia? Isso, estamos recebendo e estamos passando... Nesse momento o poste está aqui no nosso telão, aqui que eu estou aqui no teu telão, usando o teu telão aqui. O poste está aqui mostrando todas as fotos que você enviou estão sendo aqui mostradas para o pessoal que está em casa, para o pessoal saber direitinho qual é essa denúncia, principalmente quem está em Iranduva, quem está aí acompanhando essas notícias que você está trazendo para a gente. Conheça o senhor Deco, mande um abraço para ele e pode ficar à vontade para conversar com o Deco, Amaral. Exatamente. O Deca do Baixio, ele me acabou trazendo aqui atualizados os números de 500 famílias nessas ilhas que a gente chama aqui. A Ilha da Paciência, que foi de onde a gente recebeu a denúncia do Jacurutu e do Muratu. Bom dia para você, seja bem-vindo ao programa. Agora a gente agradece também seu apoio logístico aqui durante a produção dessa reportagem. Eu queria que você falasse para quem está ouvindo a gente ao vivo agora em Iranduva e também em toda a região metropolitana e na capital, como é que fica a situação do agricultor sem energia elétrica nesse período de enchente. Oba, Márcia, bom dia. Bom dia, Deca. Bom dia a todos. Amaral, é muito complicado. A gente, você está vendo a situação, como é que está. quando fala em zona rural de Iranduva, é toda a zona rural, é o Iranduva todo que está nessa situação que você está acabando de ver agora. A gente lançou há pouco tempo, você e a Márcia já estavam no programa naquele dia, o SOS Iranduva, lá no programa de vocês, na Em Tempo, e a gente só reforça mais uma vez aquele lançamento, aquela conta, que as comunidades se reuniram e abriu aquela conta para que a gente pudesse receber alguns dos companheiros que podem nos ajudar. A conta é 6720, dígito 2, aquelas pessoas que puderem contribuir nesse momento podem ter certeza que para servir essas famílias que estão na situação que a gente está vendo hoje. Qual é o banco, Deca? O banco é a agência 3721 Iranduva. Marcelo Arjão, você viu aí o Deca falando para a gente dessa campanha e essa campanha faz muito sentido porque o que a gente encontra aqui percorrendo as comunidades e principalmente conversando com as famílias é uma situação de abandono mesmo. Nenhum tipo de assistência chegou aqui e quando chega são seis tábulas para ajudar a fazer uma maromba em tempo que a água, a água, graças a Deus, começou a baixar. A gente já tem aqui alguns locais em que a descida da água já chega aí a cerca de 15 centímetros e isso já começa a aliviar um pouco o agricultor que já prevê ir para agosto, setembro, recomeçar o plantio. Marcelo Arjão. Amaral, a senadora Vanessa Graziotis esteve ontem aqui no programa falando inclusive desse apoio, dessa assistência do Ministério da Previdência e a gente vê nesse momento aí essa dificuldade que essas pessoas têm junto ao governo estadual de ter esse auxílio, de ter essa ajuda. A gente viu a Defesa Civil falando amplamente sobre esse apoio humanitário, falando que enviou alimentos, que enviou medicamentos, que enviou auxílio para essas pessoas quando a gente chega aí na Ilha da Paciência e vê que é bem aqui, porque a Iranduba é bem aqui, gente, aqui do lado e vê essa dificuldade dessas pessoas, eles realmente não receberam nada. Como é que eles estão se virando, Amaral? Exatamente. O que a senadora esqueceu de falar para a gente aí é em relação à burocracia. Então, às vezes, existe muito boa vontade no início do projeto, no momento em que se lança as campanhas para ajuda humanitária, mas até chegar essa ajuda aqui a quem realmente precisa demora demais. Algumas famílias relatam que quando chega já não há mais necessidade, a água já baixou, o agricultor já está fazendo o plantio e as preocupações já passam a ser outras. Então, a burocracia enterra muito a chegada da ajuda humanitária. E eu fico imaginando e espero que não aconteça da mesma forma que aconteceu em 2012, enquanto a gente encontrava depósitos da defesa civil lotados de alimentos vencidos enquanto as famílias não recebiam nada. E roupas também, né, Amaral? A gente também viu naquele período que roupas se estragando, pessoas que perderam tudo, que teve que fazer a opção óbvia de salvar a vida dos integrantes da família, saiu de casa e tudo, deixou tudo pra trás e roupas estragadas em depósito da defesa civil, alimentos, tudo isso que podia estar chegando, por exemplo, aí na Ilha da Paciência. Agora, Amaral, esse nome veio bem acalhar pra essas pessoas, né? Porque só tendo muita paciência pra segurar a onda nesse período, né, Amaral? E acredite que alguns não têm tido tanta paciência assim, não. Estão abandonando, infelizmente, a vida no campo, estão abandonando as escolas porque não tem como os filhos estudarem e estão indo, estão migrando pra sede do município. Isso é realmente lamentável. Mas os detalhes de tudo isso, Marcelo Asmal, nosso telespectador vai poder acompanhar no Jornal em Tempo às 6h20 da noite e também no programa Agora. A gente vai trazer, claro, em detalhes com as imagens do repórter cinematográfico Gato Júnior e também com o apoio técnico aqui do nosso querido Márcio Albuquerque, mais conhecido como Enxaqueca. Vou mandar um beijo Enxaqueca pra ele, Amaral. Pronto, mandei um beijo bem Enxaqueca pra ele. Um beijo pra todos vocês, espero que o trabalho corra bem aí e que vocês consigam mais uma vez trazer essas informações aí dos nossos municípios do interior. O que seria, meu Deus, dos nossos municípios sem Amaral Augusto pra simbrenhar na mata e trazer essas informações todas pra gente. É, Amaral? Eu diria mais do que seria dos nossos municípios sem os ribeirinhos corajosos, sem os caboclos que tem muita vontade de trabalhar. Diferente do que falo, esse povo é muito guerreiro e é por isso que eles se mantêm aqui firmes mesmo em situação de calamidade. Um abraço pra você, Marcelo Asmal, os telespectadores e toda a nossa equipe aí no estúdio. Obrigada, Amaral. Um beijo, peixinho, o coração explode pra todos vocês que estão aí na Labuta trabalhando aí nesse nosso riozão aí. Nesse momento você acompanha uma foto aí cheia com todo mundo que tá lá fazendo esse aporte com Amaral. Amaral, nosso querido Márcio Albuquerque Chaqueca, Gato Júnior, o cara que tá coordenando ali a Rabeta, levando Amaral pra trazer informações pra gente. Logo mais às 6h20, você acompanha a matéria completa sobre essa dificuldade dos moradores lá da Ilha da Paciência, principalmente essa dificuldade de energia. três meses sem luz elétrica, sem energia elétrica ali, é uma dificuldade, viu? E a gente vai trazer direitinho pra você logo mais às 6h20, com Amaral Augusto. São 11h43, minutos, ó Carlinhos, você é demais. Carlinhos, o Carlinhos é providencial, Carlinhos é providencial. São 11h43, você que tá aí do outro lado me deu uma dica esperta, né Carlinhos? E uma homenagem a essa dica que você acabou de me dar, essa piscica que você acabou de me dar, eu vou dar mais uma dica também. Presta atenção, Carlinhos, presta atenção, você que tá aí do outro lado, vem comigo. Quero emagrecer de maneira rápida e fácil com a linha Lipomax e agora é possível. Vejam os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Depois da minha segunda gravidez, eu engordei muito e senti bastante dificuldade em emagrecer. Assistindo um programa de TV, conheci Lipomax. Comecei a tomar o Lipomax comprimidos associado ao Lipomax shake. Substitui a refeição. Fiquei muito feliz com o resultado, emagreci. Muito obrigada, Lipomax. Viu só? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. E para obter melhores resultados com o Lipomax Plus, você associa o Lipomax shake e emagreça mesmo. A linha Lipomax está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais são nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Deze horas e quarenta e cinco minutos, você que está aí do outro lado acompanhando a gente no próximo bloco, a gente vai trazer mais uma bomba, mais um artefato explosivo, dessa vez no Grande Vitória, tirou o sossego dos moradores ali da zona da cidade. É daqui a pouquinho, depois do intervalo, você acompanha. Transcrição e Legendas Pedro Negri